Cara, de pau pra caramba, basicamente o que a gente manda ela a fazer comida pra ele, indiretamente. Mano, ele reage. Cara, de pau, você que ficou pedindo pra ele falar sem parar. Olha lá, na verdade, ela não vai ter que beijar ninguém, a cena é de outro personagem da obra. Olha lá, agora ele tá fazendo uma draminha. Pra ela aceitar logo namorar com ele, porque ela tá fazendo dengo pra aceitar namorar com ele. Aí, tipo, ele pegou e ele começou a fazer drama pra pegar ela. A relação dos dois é muito divertida. Conseguiu, tô namorando oficialmente. Ah, caramba, que dificuldade pra conseguir fazer ela aceitar o pedido de namoro. É dengo, é pra burro. O bom é que ele sabe lidar com ela já, sabe exatamente como agir pra resolver a situação. Olha lá, tá felizão que agora tá namorando oficialmente ela. Olha lá, tá felizão que agora tá falando. Olha lá, tá felizão que agora tá falando.